Fala aí pessoal, e nesse vídeo eu estarei entrando em um elevador muito estranho no Roblox E bota estranho nesse Espero que gostem, se gostaram já sabe, deixa aquele seu likezão se você ainda não é inscrito Se inscreve e ativa o sininho, então é isso, bora pro vídeo Olha o perigo, olha o perigo, olha o perigo Oh, um cara tá com um pato, quem é que tá com um pato? Você não sabe, nem eu Oh, onde, onde? Oh, não, capivara não, capivara não, capivara não Gente, não pode não, não pode capivara não, vamos ser capivara não Como é, amigo? Abram as portas Isso errei, amigos Será? Oxi, mas o que é isso? Oxi Ah, é um buraco Ah, só isso Grande bosta E aí, gatona Esse bicho é lengadão, meu Uau, é pessoal, é pessoal, é pessoal, uau, é pessoal, tudo bem, que quem faria de... Imagens raras de lá, criatura Ai, desmontei Que desgrama Capivara de alto nível, capivara muito forte aí E lá vamos, nós Ai, o que? Ah, oxi Os três exercícios que vão... E aí, eu tô Viajando Do nada, meu irmão O que vai ser estrangeiro, véi? Rapaz Esse lugar aqui não é bom não, véi Não é assim Tá louco, véi? Ah não, vai pra brincar Ainda bem Abram as portas, abram Isso Oh meu Deus O que é isso? Quero ver, está no meio Perdeu, perdeu, perdeu Eeeeeee Vamos, minicraft, minicraft E aí galerinha, beleza? O que está falando aqui? É o long gameplays Vou fazer um gameplay aqui de minecraft Está alagando um pouco, é porque Oh desgrama, tem um creeper aqui Eita, vai vir alguma coisa aqui Desgraçado Você é um desgramado, você não é fino não Pensei que você era fino Oba, bolo de chocó Desgramado Você vai morrer Eu consegui um taco Uhul Cada pessoa que deixou o like, se inscrever Vai ganhar também um taco Mentiroso Uhul É muito gostosa Que coisa estranha Eu gosto Será? Todo mundo viu essa gameplay modificada sua Vou nem falar nada, meu querido Vou nem falar nada Somente observar Não, 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 não Wait, 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 wait Wait, 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 wait Nooo, no I'm gonna do my No, 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 no Ahah, não sei bato Ahah, oh não, oh não, nuvens! Ahah, oh não, oh não, nuvens! Sobrou um. Não, não. Caralho, é o seu de c... Ei, mano, tu é gay. Não, tu que é gay, tu que deixa. Será? Quero pizza. Ô, James, eu quero uma pizza. Eu também. Eu tenho pizza. Minha pizza sumiu, cara. Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você. Tapa os ouvidos, mas consigo escutar só o rosto. Só de pensar que nunca mais eu vou te ver. Dói, dói, dói. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Fui roubado! Então ele é? Oi, meu chapa. Ô, 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 cê é da manga. Ô, louco. Levador infinito? Bom pessoal, então é isso, não é mesmo? Espero muito que vocês tenham gostado E se gostaram já sabe, deixa aquele seu likezão Se você enganou esse aqui, se inscreve E ative o sininho Porque hoje, eu entrei um elevador muito estranho aqui no Roblox Mas então é isso, eu tô com o meu vídeo, desfalo e foi Ave Maria, bebê É o famoso 3K, troca Ah, Zé Namorga